Bom, falta apenas uma semana para a primeira leva de monstros de fogo da Ilha de Amber saírem da loja e talvez seja um pouco cedo para mim estar falando disso, mas hoje vamos estar vendo aqui o que pode ser e como vai funcionar o Crissol, que seria a instalação para a gente estar conseguindo os monstros especiais na Ilha de Amber. Bom, esse vídeo aqui a gente vai teorizar como pode estar funcionando o Crissol, então eu vou falar várias coisas aqui de como ele pode ser no futuro. E é claro, se você estiver vendo esse vídeo aí no futuro, saiba que a gente não sabe de nada ainda sobre essa instalação e com certeza a gente aí daqui a alguns meses já vai saber e já vai estar utilizando ela. Então vai ser bem legal no futuro a gente vir cá e ver esse vídeo novamente para a gente estar vendo os comentários e ver o que eu disse no vídeo e ver se eu acertei alguma coisa ou não. Bom, o Crissol vai ser a instalação que a gente vai conseguir trazer os monstros épicos e raros para a nossa Ilha de Amber e é claro que no momento ele ainda não está disponível, está totalmente coberto por Amber e com certeza ele vai ser disponibilizado para a gente quando todos os monstros de fogo já estiverem na Ilha de Amber até porque a gente sabe na própria descrição da Ilha diz que lá vai ter todos os monstros de fogo claro, todos os monstros de fogo que tem os elementos naturais não teremos os monstros de fogo com elementos mágicos. E bom, imaginar uma forma da gente conseguir os monstros raros e épicos sem ser com instalação é bem complicado porque desde o lançamento dos épicos e dos raros a única forma que a gente tem de conseguir eles é em uma instalação para criação, fazendo combinações e tentando fazer eles. Mas será que agora na Ilha de Amber isso vai mudar? Será que agora na Ilha de Amber teremos uma nova forma diferente para a gente conseguir esses monstros épicos e raros de fogo? Como pode funcionar o Crissol? Bom, se vocês olharem atentamente para a aparência do Crissol vocês vão perceber que ele é bem igual ao banheiro do Shrek Tá galera, tô brincando, mas realmente parece bastante Se vocês olharem bem, ele tem um coração em sua porta e ele tem bandeiras dos elementos em volta dele o que nos diz que talvez possa ter algo envolvendo criação nele Criação que eu digo seria a procriação dos monstros Escolhendo dois monstros e procriando eles Até porque na instalação comum a gente tem essas características A gente sempre tem um coração e a gente tem os elementos ali mostrados pelos monstros Então tem uma grande chance dele ser somente uma instalação diferenciada Mas ter a mesma função é claro Mas eu acho bem difícil Até porque né mano, eles não fariam uma instalação totalmente diferente E também os monstros da Ilha de Amber são conseguidos de formas diferentes Eles são ativados e eles tem uma dificuldade elevada pra gente conseguir fazer isso E praticamente se tivesse uma instalação de criação A gente poderia só ativar dois monstros na Ilha de Amber Pegar e procriar eles e fazer vários outros utilizando esses dois monstros Mas também tem uma possibilidade de ser uma instalação para criação igual a da Ilha de Açúcarbush Que ela é totalmente diferente das outras Já que lá os elementos não são levados em questão Até porque você coloca o Açúcarbush que tem o elemento lendário Junto com monstros que tem diversos outros elementos E eles produzem um monstro que não tem nada a ver com os elementos deles Então talvez pode ser assim também Mas é claro, é bem difícil de ser uma instalação para criação Mas eu não posso deixar de falar aqui A minha primeira teoria, a primeira coisa que veio em minha mente do que poderia ser o Crissol É que ele fosse como um portal prismático Aonde você pega o monstro que você ativou Coloca ele lá dentro Espera um tempo determinado E esse monstro vira um monstro raro ou um épico Mas isso também é bem provável Até porque a gente perderia o monstro Faz bastante sentido a gente pegar o nosso monstro Colocar ele lá Pra ele virar de outra raridade Mas seria bem triste Porque a gente teria que sacrificar os nossos monstros Para conseguir outra raridade A gente teria que ativar outro monstro novamente E a gente colocar na ilha Mas tem muitas chances Com certeza tem mais chances de ser dessa forma Do que ser a forma de ser uma instalação de procriação comum Mas talvez seja viajar demais Até porque eu falei que lá tem as bandeiras dos elementos Tem um coração na porta Então talvez não tenha nada a ver com isso Bom, mas agora indo para a terceira forma Que essa aqui eu acho que pode ser a mais provável Do CriSol estar funcionando É os monstros ficarem disponíveis lá no CriSol Como assim Fire? Os monstros ficarem disponíveis no CriSol? Eu não estou entendendo o que você está dizendo Bom, de uma forma comum Os monstros sempre ficam disponíveis na loja, certo? Sempre você pega Vai lá, entra na loja e tá lá Ah, monstro épico tal está disponível Mas na ilha de âmbar Como é uma ilha que a gente tem que ativar os monstros Com certeza os épicos e os raros não vão aparecer na loja comum Eles não vão estar lá E sim dentro do CriSol Vai ser tipo um hotel Você pega, abre o CriSol e vai estar lá Tal monstro está disponível Mas isso só vai aparecer dentro do CriSol E aí sim Quando eles estiverem disponíveis lá dentro do CriSol Você pegaria seus monstros Faria procriações Para tentar criar esse monstro Fazer combinações específicas Como já acontece no jogo Como as combinações que a gente já tem no jogo Para fazer os épicos A gente teria que fazer lá dentro E ter a chance dessas combinações darem certo E se derem certo A gente conseguiria os épicos e os raros Mas é claro Se não desse certo Iria falhar E se falhasse A gente não conseguiria nada Ou talvez algumas relíquias Não sei como funcionaria Mas acho que assim Seria de uma forma mais interessante Mas galera É impossível a gente tirar uma conclusão Nesse momento atual Porque praticamente o CriSol chegou esses dias A ilha chegou esses dias no jogo O CriSol ainda é um mistério A gente ainda nem completou a ilha Nem chegaram novos monstros Após o lançamento da ilha Então pra gente tirar uma conclusão É bem difícil Até porque a única informação Que a gente tem do CriSol É que a gente vai conseguir os raros E os épicos por ele Então conclusões Certezas Nenhuma delas a gente ainda tem Essas teorias e possibilidades Que eu acabei de falar aqui no vídeo Podem ser totalmente anuladas E quando o CriSol realmente for lançado Pode ser outra coisa totalmente diferente Então não leve isso que eu disse aqui A verdade Mano É somente um vídeo de teoria Deixe a teoria de vocês aí também nos comentários Como eu falei Galera É bem difícil da gente Estar acertando o que pode ser É bem difícil a gente imaginar O que pode ser Mas Com certeza no futuro A gente vai voltar aqui nesse vídeo E a gente vai falar Olha só O Fire Player errou tudo Viajou demais Ou talvez Ou talvez se eu tiver sorte O Fire Player acertou Em cheio E não se esqueça de comentar também Porque no futuro Você pode voltar aqui E o seu comentário está certo E eu estar totalmente errado E você vai poder comentar Olha aí Fire Eu acertei Então comenta aí que no futuro Quando o CriSol For lançado né Quando ele tiver disponível no jogo Eu vou vir aqui nesse vídeo E vou fixar o comentário Que tiver acertado Como ele vai funcionar pessoal Mas esse vídeo vai estar ficando por aqui Um vídeo de teoria Espero que todos vocês tenham gostado Deixe a opinião de vocês aí nos comentários Se eu falei algo muito viajado aí no vídeo Me perdoem É teoria Vocês já sabem Deixa o likezão aí Tamo junto Fui